Olá bem-vindo ao nosso canal Hot Top Notícias venho para estas notícias do cantor Zeneto e da cantora Maraíza que sofreu um acidente. Já peço que deixe o like no vídeo para nos ajudar e se inscreva no canal, se for nova ou novo por aqui vamos para as notícias. É gente a coisa não está nada fácil para o cantor Zeneto da dupla com Cristiano. Ele que se afastou dos palcos por conta de fraturas na costela há poucos dias atrás. Precisou novamente se afastar dos palcos novamente por conta de um problema de saúde, a sua assessoria de imprensa confirmou seu afastamento. Zeneto apresentou um quadro de tosse, o que prejudicou o tratamento das vértebras, segundo nota emitida pela equipe da dupla. Dessa vez, os shows não serão cancelados, assim como tem acontecido com Simone e Simária, Cristiano assumirá sozinho as próximas apresentações. O primeira voz retornará aos palcos assim que tiver liberação médica. O seu parceiro Cristiano fez seu primeiro show sozinho e descreveu suas limitações para substituir Zeneto. Ele disse em suas redes sociais, sei das minhas limitações vocais, sei dos tons que consigo alcançar, e sei que a voz característica da dupla é a do Zé, porque afinal, pra mim, ele tem a voz mais bela e afinada que já ouvi pessoalmente. Pra mim, é uma missão difícil fazer a turnê desse fim de semana sem ele, mas eu vou subir no palco e dar meu melhor. Me senti a melhor pessoa do mundo, não por estar ali cantando sozinho, mas sim, por receber um carinho, um respeito e empatia de um público que levarei pra sempre no meu coração. É gente, é uma difícil tarefa para ele, já que ele é segunda voz, mas ele esta dando conta do recado. Esperamos que o Zeneto se recupere e possa voltar aos palcos. O que vocês acham da dupla Zeneto e Cristiano, deixe uma nota para eles de 0 a 10 aqui nos comentários. Agora vamos falar dela à cantora sertaneja Maraíza. Ela passou um susto, ela teve um acidente quando tomava banho em um hotel e o vidro do box estourou em cima dela. Ela disse o vidro do box estourou em mim, porque o vidro tava frio e a água tava quente. Aconteceu algum fenômeno que ninguém sabe explicar que ele explodiu em cima de mim. Fiquei com um cortezinho no pulso, que é o livramento de Deus. Como sempre, Deus me livrando. Ele gosta demais da gente. Ela foi prontamente atendida pelo corpo de bombeiros e por médicos ela precisou levar dois pontos no pulso. É gente, só foi um susto, mas seus fãs que estavam no hotel ficaram muito preocupados. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!